Pessoal, vou fazer mais um videozinho aqui Propagação não tá muito boa Pra vocês verem como é que ficou o frequencímetro aqui Olha que legal Filtrinho ficou legal pra caramba Tem mais uma coisa que eu não pus Ele tem mais uma casa depois da vírgula Pra SSB, olha que legal Aí ele fica com duas casas Após a vírgula Pra quem quer muita precisão Pra SSB Só que ele fica lento Ele fica lento Olha lá, ele demora pra mudar Agora aqui pro AM Fica ótimo aqui Vixe, o cara tá rezando E aqui com duas casas Fica mais legal Alô pessoal, é isso aí Agora tá prontinho Vai ficar desse jeito Tchau 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 Tchau